Olá pessoal, olha aí, eu vou dizer uma coisa, João Dória, ele já afirmou que vai ser candidato à presidência da República, custe o que custar. É, candidato, né, mas ganhar vai ser meio difícil. E o que Bolsonaro anda aprontando, gente, é melhor, é melhor Dória desistir da ideia pra não pagar um mico maior do que ele já vem pagando. Eu sou o Fagundes, hoje são 26 de junho de 2021, na descrição o link pra esta matéria, dentro da matéria tem esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, para o delírio de Dória, Bolsonaro vai a Sorocaba e é ovacionado pelo povo. Mostro já o vídeo pra vocês. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave pix, tem conta bancária e o nome daquela galera que tá colaborando com a gente no canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Domingo, amanhã, às 21 horas, a nossa live política. E não esquece, canal do Fagundes na descrição, no último link da descrição, você vai encontrar o canal aí, o nosso segundo canal de notícias. Na manhã desta sexta-feira, ontem, 25, o presidente Jair Bolsonaro foi a Sorocaba, São Paulo, estado do Joãozinho Dória. Logo que chegou na cidade, o presidente foi surpreendido por uma enorme festa à sua espera. O povo aclama o Jair Bolsonaro. Eu pensei que o povo tinha aclamado o João Dória, não foi o Bolsonaro. Bom, o canal Rodrigo Dantas é o nome do canal do menino aqui, tá gente? Deixa eu só ver aqui. Só tentar lembrar aqui, né? O presidente Jair Bolsonaro participa da inauguração do Centro de Excelência e Tecnologia no Parque Tecnológico de Sorocaba. Tá aqui. O ditador da calça apertada deve estar em delírio e despeitado, certamente, prepara um novo ataque. Bom, é bem possível, né? Médicos, desrespeitam os médicos de mim. Olha lá. Eu queria ver Dória, eu queria ver João Dória fazendo isso aqui, gente. Eu queria tanto ver esse pessoal fazendo isso. O que é que eles não fazem? Será que se juntasse Lula e Dória, os dois juntos, dava... Olha lá. É o cara que não tem popularidade, viu? É o cara que não tem popularidade, gente. Imagina se tivesse. Vida,gana! Vida,gana! Vida! 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 Vai lá então! Vai lá! Ah, se eu tinha acabado, acabou não. Vida! 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 Vai ver se o Gomes também está indo nas ruas. Faz uma visita dessas. Interessante, vocês vão achar. Isso aqui, gente, é o Datapolvo. Deixa eu passar! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Deixa eu passar aí! Deixa eu passar aí! Deixa eu subir! Deixa eu passar aí! Deixa eu passar aí! Deixa eu passar aí! Deixa eu passar! Deixa eu passar aí! 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 Isso, grita Grita, ladrão grita Eu vim de graça Diferente das manifestações Agora acabou, diferente das manifestações Peba que nós tiramos Os dias atrás Não gente, quando eu lembro daquelas manifestações E numa cidade do Paraná Que saiu quatro Seis manifestantes, no fim da manifestação Só tinha quatro Dois se perderam por aí Ô meu Deus do céu É Paranaguá o nome da cidade? Parece que parou lá na cidade Seis manifestantes, só ficou quatro Bom gente, tá aqui Esse, essa É aí que você vê Essa é a pesquisa Mais honesta Que a gente tem É Bolsonaro no meio do povo Já falei em dois vídeos anteriores Vou repetir de novo Lá no UOL Matéria diz o seguinte Lula, se a eleição fosse hoje Ganhava de Bolsonaro em primeiro turno Bom Sonhar não custa nada É de graça, né? Fazer o quê? Bom gente, tá aí E o presidente Bolsonaro vai em Sorocaba Estado, cidade, né? Do estado de São Paulo E mostra que até lá Aonde João Dória tenta passar uma imagem, né? De que o Bolsonaro é malvadão Até lá Bolsonaro tem popularidade O que eu acho engraçado, gente É que eu não vejo o João Dória andando nas ruas O homem quer ser presidente da república Ele falou que vai independente de qualquer coisa Ele vai se lançar candidato Não quer nem saber Talvez por outro partido, né? Caso o partido não escolha ele Mas enfim A verdade é uma só Bolsonaro aonde ele vai Não importa Ele é muito bem recebido pelo povo As pesquisas apontam Lula na frente A única coisa que a gente não vê é o Lula na frente Do povo Gente Colaborou com o canal Ajudou a gente através de transferência O depósito bancário Vai na live política 20 de junho de 2021 Avisa pra gente Colocar o seu nome aqui na descrição do vídeo Lembrando que domingo, amanhã Às 21 horas é a nossa live Canal do Fagundi Nosso canal de notícias Nosso outro canal A gente se inscreve lá Ajuda lá Fui, galera Ajuda lá